Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e esse é o Book Hall do mês de julho. E aí gente, como eu expliquei para vocês no vídeo de terça, no vídeo de leituras, eu estou gravando esse vídeo muito cedo, dia 25 de julho, em Belo Horizonte, e no dia que esse vídeo for publicado eu já devo estar em São José dos Campos. Eu sei que chegaram várias coisas para mim lá em São José, que minha mãe ligou avisando. E eu agradeço muito todo mundo que mandou, pode deixar que eu vou mostrar as coisas em vídeo, mas vai ficar para o vídeo que vem, tá bom? Eu mostro tudo no Book Hall de agosto. E a primeira coisa que eu queria agradecer muito, 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 muito esse mês de julho, que eu recebi de presente, foi um presente assim, com valor inestimável, foi o logo novo do canal, que a Tami, a Tamires do Resenha dos Sonhos, fez para mim. Tami, eu não tenho nem como te agradecer, é o logo que está na vinheta já, e vai ter marcador com esse logo. Já mudei tudo no blog, no Facebook, está tudo diferente. Tami, muito, 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 muito obrigada. Segundo lugar, vou mostrar para vocês os livros de parceria que chegaram, foi esse aqui, Brasil, Cazuza Renato Russo e a Transição Democrática, do Mário Luiz Grangeia, pela editora Civilização Brasileira. É um livro sobre as letras do Cazuza, do Renato Russo, e o momento da transição democrática no Brasil, que seria o fim da ditadura e o início da nova república, que a gente chama. Como as letras deles refletem todo o sentimento de uma geração, e ao mesmo tempo como elas são íntimas dos próprios artistas. É um livro muito legal, eu já li no mês de julho, e eu falei um pouquinho mais dele no vídeo de leituras do mês. O segundo que chegou de parceria foi A Tortura como Arma de Guerra, Da Argélia ao Brasil, Como os militares franceses exportaram os Esquadrões da Morte e o Terrorismo de Estado, da Leneide Duarte Plon, pela editora Civilização Brasileira. Mais um livro pesado que eu pedi no mês de julho, e eu vou começar a ler em breve. E esse mês eu só pedi dois livros para o grupo Editorial Record, por causa da quantidade de leituras que eu tinha que fazer, mas eu pedi para eles disponibilizarem um terceiro para o Redemunhando, para que eu pudesse sortear para vocês, e eles disponibilizaram O Acerto de Contas de Uma Mãe, que eu pedi, que é um livro excelente, eu já mostrei ele para vocês, eu já falei sobre ele, tem vídeo aqui no canal, o link está na descrição, e é sobre um atirador na escola de Columbine. É a mãe dele que escreve o livro, então é um livro super pesado e super sensível, no sentido de nos despertar sentimentos mesmo, emoções. Chegou um livro de presente, que foi o presente do Amigo Secreto, do Culto Booktuber, do Dia do Amigo, que a gente fez, no dia 20 de julho. Vou deixar o link do vídeo aí para vocês, eu fiz um unboxing, e eu ganhei A Velocidade da Luz, do Javier Cercas, pela Biblioteca Azul, eu ganhei do Júnior, do canal Júnior Costa, e eu adorei, além do livro teve alguns mimos, eu vou deixar, quem quiser, veja lá o vídeo, e eu recomendo muito que assista aos outros vídeos, de quem eu tirei, de quem me tirou, de todo mundo que participou do Amigo Secreto, porque tem alguns vídeos muito bonitos, e alguns muito engraçados. E eu comprei três livros esse mês, eu acabei indo ao shopping, estava tendo lá, tipo, uma feira do livro, da livraria Leitura, e estavam todos com preço alto, exceto alguns que estavam numa bancada, tipo, virados com a lombada, para a gente ver. Eram os livros em promoção, e se você pegasse três, você só pagava dois. Você levava de presente aquele que tivesse o valor mais barato. E eu acabei, então, pagando 25 reais pelos três livros. O primeiro que me chamou a atenção foi A Espécie Fabuladora, um breve estudo sobre a humanidade, da Nancy Houston, isso daqui é pela editora LPM. Esse livro, eu não sei por que eu me lembrei da Lua, da Obstração Coletiva, eu acho que ela vai gostar, que é sobre por que nós, humanos, precisamos da ficção. Deve ser maravilhoso, eu espero ler em breve, assim, fiquei muito curiosa. Esse aqui eu paguei 9,90. O segundo que me chamou a atenção, que eu trouxe para casa, foi Miguel Street, do VS Naipal, Naipol, do VS Naipol, não sei se é assim que se diz, mas é um escritor que nasceu na ilha de Trinidad e ganhou o prêmio Nobel em 2001. Esse livro é sobre a rua dele, lá no Caribe, e sobre a sua infância, então deve ser muito, muito, muito bacana. Além do que é um Nobel e sempre vale a pena dar uma chance, né, para os autores do novel. Esse aqui eu paguei 14,90. E o terceiro, que também era 9,90, então eu acabei levando de graça, foi Conte Sua História de São Paulo, do Milton Jung, pela Editora Globo. Parece que são vários depoimentos sobre a cidade de São Paulo, que é uma cidade que eu absolutamente amo. Fiz faculdade lá em São Paulo e, assim, na época que eu terminei a faculdade, eu não queria sair de lá de jeito nenhum. Bom, é isso. Esses foram os livros novos que chegaram para mim aqui em Belo Horizonte no mês de julho. Quando eu estiver em São José e for gravar o book haul do mês de agosto, eu mostro para vocês o que chegou lá, tá bom? Deixa um joinha aí para mim se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal para receber as novidades e a gente se vê no próximo. Tchau!